Enquanto isso, o seu José Fernando é um senhor de 68 anos. Ele está desaparecido há mais de 20 dias, foi se encontrar com os amigos também aposentados. Tem a câmera de segurança aí, Edu? Ele foi filmado, olha aí, na rodoviária de Arujá, na Grande São Paulo. Ele aparece na fila, né? Me parece tranquilo, né? Aparentemente tranquilo. E sozinho. A partir desse instante, nunca mais a família teve notícias dele. Isso há três semanas. Veja a reportagem inédita. Uma família com medo do pior. Uma mulher assustada com o sumiço repentino do irmão de 68 anos. Nós estamos desesperados, a gente não dorme, a gente não come, a gente não sabe mais o que fazer. José Fernando Aquino sumiu depois de voltar de um encontro com os amigos. Era para ser só mais um dia comum na vida do aposentado. Mas o desaparecimento repentino dele tem causado estranheza nos familiares. Marcelo viu o pai pela última vez bem cedo, minutos antes de sair para o trabalho. Ele tomou café, saiu e quando voltou, teve a notícia que seu José havia sumido. Eu vi ele na sexta-feira que ele sumiu, era de manhãzinho, seis e meia da manhã, a hora que eu saí para trabalhar. Aí a hora que eu cheguei e perguntei para o meu irmão, meu irmão falou que ele veio em casa, tomou banho e saiu. Tipo, não avisou para onde que ia, só falou que ia dar uma volta. Aí depois desse dia eu não vi ele mais. A família acha estranho o sumiço do aposentado, porque ele sempre voltava para dormir em casa. Mesmo quando visitava algum parente em outra cidade, seu José gostava de passar a noite na cama dele. Por isso que é um caso que ficou estranho, sempre que ele, quando ele saía ele voltava, era difícil ele ficar na rua bastante tempo assim. Aí é uma coisa que não dá para saber o que aconteceu. O que assusta a família ainda mais é que seu José nunca se envolveu em confusão, nem na juventude. Marcelo garante que quem conhece o pai dele só tem boas referências. Era uma pessoa que todo mundo gostava dele, bastante amizade, mas não sabe mais o que fazer. O mistério aumenta ainda mais por causa do temperamento tranquilo do aposentado. O pai, no dia a dia, ele era uma pessoa tranquila, boa, tinha uma briga com ninguém. Acho que é estranho isso que aconteceu com ele. Na última vez que o seu José foi visto, ele estava na rodoviária de Arujá, onde costumava ficar com outros aposentados. No vídeo, gravado a 1h58 da tarde, ele aparece numa fila, pronto para entrar no ônibus. Aqui no quarto, sobre a cama onde o seu José costumava dormir, nós encontramos esta calça aqui. É com esta roupa que o aposentado aparece no vídeo, que nós acabamos de mostrar dele na rodoviária. Depois de almoçar, ele pegou o ônibus, veio para casa, tomou um banho e trocou de roupa. Deixou a calça nesse mesmo local. Esta é a cama que ele usava. Depois ele trocou de roupa e saiu. Aí a gente caminhando um pouquinho mais aqui pela casa, a gente chega até o guarda-roupa. São muitas roupas que o seu José deixou para casa. Isso significa que ele saiu apenas com a roupa do corpo. As calças que ele gostava de usar, permanecem penduradas no mesmo local onde ele costumava deixar. Era aqui que ele guardava as roupas dele. Nesta parte do guarda-roupa, olha só, tem mais peças que ele gostava de usar. Tudo aqui do jeitinho que ele deixou antes de sair de casa. A gente caminhando um pouquinho mais aqui pelo corredor, a gente chega até um outro quarto, que o seu José gostava também de ficar, principalmente quando estava conversando com os sobrinhos e com as irmãs. Aqui, sobre esta cama, o radinho, que ele costumava ouvir os programas preferidos dele, principalmente as músicas, que ele gostava quando estava aqui na casa dele. Olha só, alguns documentos que ele deixou para trás. E o mais curioso é que ele não levou nenhum documento que ele precisaria, por exemplo, retirar dinheiro caso ele precisasse de comprar alguma coisa. Olha, aqui tem a carteirinha do SUS e a carteira bancária, o cartão do banco, caso ele precisasse tirar algum dinheiro da aposentadoria. O cartão ficou para trás, ou seja, o seu José não levou nenhum documento. Carteira de trabalho, o seu José já estava aposentado, tudo ficou para trás. Aqui mais alguns documentos. Isso significa, então, que ele saiu sem dinheiro e sem documento, o que intriga ainda mais a família. E preocupa, inclusive, porque sem dinheiro ele não conseguiria se alimentar. Marcelo diz ainda que o pai não levou nada que ele precisasse na rua. Dinheiro ele levou? Dinheiro ele podia até ter, tipo, só uns trocados, só, sem ser muita coisa. Cansado de procurar em vão, cheio de dúvidas e de preocupação, Marcelo já apresenta uma certa falta de esperança de reencontrar o pai. O medo de que algo pior possa ter acontecido já começa a fazer parte do pensamento da família. Você tem medo, por exemplo, de alguém ter tentado assaltar o seu pai, ele ter reagido, de repente, ter acontecido pior com o seu pai? É, tem hora que dá uns pensamentos, assim, tipo, alguém querer fazer maldade, ter feito. Só que é uma coisa que não tem a precisão de fazer. Se alguém fez, a justiça tem que ser feita. A Gabriela é sobrinha. Estava me contando aqui que vocês já procuraram pelo tio por vários locais aqui. Durante a semana a gente sai todos os dias. Já fomos para o terminal Tietê, que a gente teve a informação de uma mulher que falou que viu ele sentado na escada do Tietê. Chegamos lá, a esperança era grande, mas chegamos lá, nenhuma notícia. Já foram aos hospitais? Hospitais, IML, albergue, na região inteira. A gente vai conversar aqui agora com a dona Anice, que é irmã, né, do seu José. Qual que é o medo de vocês, medo da família hoje? O medo é que alguém pegou ele, fez maldade com ele. Porque não tem explicação. Ou ele pegou o ônibus aqui embaixo, ou ali em cima e está perdido por aí. O nosso medo é que alguém fez maldade com ele. Ele nunca fez mal para ninguém, né? Ele nunca reclamou de nada. Não, nunca. É uma pessoa sossegada, até ingênua demais. Vocês vão continuar procurando? A gente já procurou por todos os lugares, já pegamos cartazes, já fomos em albergue, já fomos nas cidades, nas redondezas, por aí. Nada. Nada, nada. Eu estou vendo aqui que vocês têm mais alguns cartazes. A gente vai acompanhar a família por algumas ruas aqui da região, para ver se a gente consegue auxiliar. Olha só, mais cartazes com fotografia do seu José. Serão pregados nos postes aqui na região. Tem alguns números de telefone para tentar auxiliar a família, quem vira o seu José Fernando de Aquino, para poder fazer contato. A família já passou por todos os locais onde seu José gostava de visitar. Bares, praças, restaurantes. Em nenhum dos pontos, os parentes obtiveram sucesso. Nenhuma pista do paradeiro do aposentado. Por aqui a gente já procurou em tudo. Onde a gente sabia que ele poderia estar, que ele gostava de almoçar, que sempre ele ia para os lugares almoçar mesmo. Essa era a rotina dele. A gente foi em todos os lugares. O seu José saiu aqui da casa da família por volta de 3 horas da tarde. Ele já tinha almoçado, saiu daqui. A família acredita que uma das hipóteses é que, para voltar para a rua, ele tenha descido até a rua de baixo, a um ponto de ônibus, que fica mais ou menos a 100 metros daqui. Para chegar lá, o seu José precisaria passar por essa viela que a gente vai seguir aqui agora. É o mesmo caminho que o aposentado já estava acostumado a fazer, principalmente quando ia visitar algum amigo ou algum parente em uma outra cidade aqui da região. É um local tranquilo, bem iluminado, que o seu José conhecia muito bem. Por isso, inclusive, que a família acredita que ele usou esse mesmo trajeto aqui para pegar o ônibus na rua de baixo. Logo aqui na frente, tem um ponto que, se o aposentado tiver descido para pegar o ônibus, ele poderia ter ido, por exemplo, para Itacoaxetuba, onde ele tem parente, para Guarulhos, onde ele também tem muitos amigos. É justamente por aqui, então, que ele teria descido por volta de 3, 3 e meia da tarde. O ponto fica nesse local. Aqui na frente, tem uma mercearia que tem algumas câmeras de monitoramento. Só que, segundo o comerciante, as câmeras só começaram a gravar no dia 11. Nesse caso, não teria flagrado o aposentado por aqui. Seu Cândido tem 90 anos. Ele e seu José eram amigos há mais de 20. Nos últimos dias, tem passado pelo mesmo caminho, em busca de notícias do companheiro. E chora de saudade. O senhor costumava sempre conversar com ele, se encontrar com ele por aqui? Direto. Ele ia comprar pão ali, eu já estava lá. Ele falou, mas chegou primeiro que eu. Aí só na brincadeira. Aquela amizade completa, bonita. Agora só a tristeza, né, com o sumiço dele? Agora é. Não posso nem falar. Não posso nem falar direito. O que o senhor acha que pode ter acontecido com ele? Eu calculo que ele está morto. Por que o senhor acha que ele está morto? Eu acho que ele está morto. A família ainda tem esperanças e todos os dias sai à procura do seu José. Quem não está no trabalho, está nas ruas pedindo ajuda, espalhando cartazes com foto do aposentado. Eu só conhecia ele, né? Eu conhecia ele e ia sempre com nós na função, em festa do seu Gonçalo e ia com nós. Não viu ele por aqui esses dias? Eu não vi isso, porque eu tenho até foto dele aqui no celular, mas está lá em casa. Está levando no celular foto para ver se encontra? Se encontra, eu conheço ele e a gente se ajuda, né? Aqui na rodoviária esses dias ele não passou? Não passou mais. Faz tempo já. Uma outra câmera, também da rodoviária, flagrou o aposentado antes de pegar um ônibus. Ele parece estar tranquilo, conversa com algumas pessoas e caminha em direção aos companheiros de conversa. Uma das câmeras que flagrou o seu José aqui na rodoviária é aquela que está bem ali no fundo, na parte mais alta, perto do telhado. Foi por aquele equipamento que o seu José foi flagrado aqui nessa região. Aliás, era um trecho que ele gostava muito de ficar, porque era aqui que ele encontrava com os amigos. Passava a maior parte do tempo conversando com os companheiros e sentado nesses bancos. Por isso, inclusive, os parentes distribuíram muitas fotografias dele aqui na rodoviária. Ali atrás tem uma, aqui na lanchonete, um pouquinho mais aqui na frente, tem uma outra foto. Olha só, um cartaz para as pessoas que passarem aqui, de repente, conhecerem ele, podem fazer contato com a família. Aqui na banca também tem mais uma foto. Olha só, mais um cartaz com a fotografia do aposentado. Aliás, uma fotografia bem recente para que as pessoas possam reconhecê-lo e entrar em contato com os parentes. Muitas fotos, muitos cartazes estão sendo distribuídos pela cidade, principalmente aqui na rodoviária, onde o fluxo de pessoas é muito maior. A esperança é que alguém que passe por aqui veja a foto, reconheça o aposentado e faça contato com os parentes. Os companheiros dele, também aposentados, que costumam se reunir na rodoviária para bater papo, dizem que seu José está fazendo falta. Sem notícias, estão assustados. O que o senhor acha que pode ter acontecido com o seu José? Olha, não tenho mínimo, não sei como é. Mas era companheiro, estava sempre aqui com vocês? Estava sempre por aqui, olha. Desesperados e sem mais onde procurar, a família pede ajuda. Peço para quem viu meu pai perdido em algum lugar, se alguém viu, entrar em contato já com a família, vai ter o número de telefone lá. Dá uma ajuda para nós, que estamos todos desesperados, sem saber o que fazer.